Olá, meus amigos, na noite deste sábado aconteceu o FZ Nashville, com três brasileiros em ação. Entre eles, Diego Lopes, que chamou atenção em sua última luta ao aceitar um combate em cima da hora contra o russo invicto e top 9 da categoria e quase o finalizar. Diego, que é radicado no México, dessa vez teve tempo para fazer um campe completo e mostrou por que é um perigo nos penas e seus adversários têm que o temer. É o bravo, meus amigos, ficou no octógono apenas 1 minuto e 40, tempo suficiente para mostrar sua letalidade. Diego, que levantou a arena ao aplicar um belíssimo triângulo no canadense, não tomou conhecimento do seu adversário. Durante um ataque de Tucker, Diego sentiu o cheiro de finalização e, em pé, puxou o canadense para o chão, caindo com um lindo triângulo encaixado. Foi questão de tempo até que para o seu adversário não restasse outra opção se não desistir. Vitória linda de Diego, que manda um recado na divisão dos penas. Vamos ficar de olho nesse cara. Mas é isso aí, meus amigos, deixa aí nos comentários o que você achou da apresentação do brasileiro. Deixa aí que eu quero saber sua opinião. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Aproveita e veja esse vídeo que eu estou deixando na tela para você. Até a próxima! E aí